Os vereadores de Duque de Caxias reuniram representantes do governo municipal e população em audiência pública para debater a prestação do serviço de transporte coletivo na cidade. O que os vereadores têm pensado e o que a gente precisa buscar é reunir elementos necessários para a gente dar embasamento ao prefeito para que ele possa instruir o processo licitatório, realizar essa licitação e devolver, entregar um serviço de transporte de qualidade, com preço justo, que é o que a população merece. Além de nova licitação para o serviço, os vereadores defendem a implantação da tarifa única do transporte, a instalação de ar-condicionado nos ônibus e maior acessibilidade aos deficientes. E nós já estamos trabalhando, eu tenho certeza, fazendo um bom trabalho, estamos cobrando das empresas, está no momento de fiscalização, de vistoria dos ônibus, a gente está sendo muito rígido para que possa ter uma qualidade de serviço para prestar um serviço bom para todo o munícipe de Duque de Caxias. Uma das coisas que o prefeito vem falando muito comigo é a respeito de conversar com os empresários para que aumente a frota de carros com ar-condicionados. Nós temos 502 ônibus, desses 502 ônibus, nós já temos na nossa frota 399 carros, ônibus, já com elevadores para cadeirantes. E há um entendimento do prefeito, de todo o governo, de somar esforços para no momento devido, passado todos os preceitos legais e ultrapassando aquelas 19 ações que nós temos, buscar um entendimento para de pronto buscar a tarifa única. Claro que isso tem todo um procedimento jurídico e um entendimento político para se construir. E nós vamos construir esse entendimento junto com a população e com essa casa legislativa.